Olá, galera, tudo bem? Antes de começar, eu quero lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, a gente tem um grupo, certo? Eu já coloquei o link aqui no grupo de aulas, que é um grupo para a gente trocar ideias, tirar dúvidas, tá bom? E para me ajudar a receber as tarefas de vocês. Por quê? Porque as tarefas que eu recebo, elas valem a presença de vocês, né? Como se vocês, sim, tivessem assistido a aula, tivessem presente, tá bom? Então, eu preciso dessas atividades. Vocês têm que estar no lado das atividades. Poucas pessoas, no caso que vocês são muitos, mandaram a tarefa. Então, a gente precisa estar recebendo a tarefa para que haja essa frequência, tá bom? Então, nas nossas aulas da semana passada, a gente estudou os números, sistemas numéricos, como foi que eles foram criados, né? Quais são os sistemas numéricos que existiram, qual é o nosso que a gente usa hoje. E sabendo tudo isso, a gente vai aprender a calcular com números naturais, tá bom? Aqui são os números que a gente usa no nosso sistema de numeração da sinal, tá bom? Então, vamos lá. Mudei aqui o nosso quadro, né? A gente tem agora uma professorinha explicando, tá bom? O quadro diz, vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que relembrar o quadro de classe e ordem. O que é isso, professora? Eu não lembro. Eu saber classificar e ordenar qual é a ordem dos números, né? Então, vamos lá. Eu tenho classes das unidades simples. Vou aqui pegar o meu pincel. Vou pegar o meu pincel hoje azul. Então, eu tenho a classe das unidades simples. Tenho a classe dos milhares. Dois milhões. Dois bilhões. E assim, né? Infinitamente várias classes. Como é que funcionam essas classes? Por exemplo, se eu escrever o número vinte e três. Eu tenho vinte e três unidades. Eu tenho o quê? Eu tenho duas dezenas. Aqui, ó. Dezenas. Eu tenho duas dezenas e eu tenho três unidades. O três é de primeira ordem. O dois é de segunda ordem. Tá bom? Cada classe contém três ordens. Então, a classe das unidades simples, eu tenho unidade, primeira ordem, dezenas, segunda ordem, centenas, terceira ordem. Então, eu posso ir aumentando a ordem. Quanto mais ordem, maior é o meu número, né? Mais unidades ele vai ter. Então, vamos lá. Se eu escrever o número aqui. Trezentos e vinte e três. Eu tenho três centenas que estão na terceira ordem, né? Duas dezenas e três unidades. Do número vinte e três para o trezentos e vinte e três. Aumentaram três centenas, certo? Então, quanto mais eu aumentar, eu vou ter o quê? Eu vou ter a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Não é? Então, para eu identificar o número, eu uso muito. A questão das classes e a questão da ordem, tá bom? Por exemplo, se eu for escrever esse número aqui, ó. Que número é que tem aqui? Dez mil, trezentos e vinte e três. Eu tenho trezentos e vinte e três, que eu já tinha falado. Tenho zero unidade de milhar, Mas tenho uma dezena de milhar. Então, eu tenho dez mil. São uma dezena de milhar. Dez mil, trezentos e vinte e três, tá bom? Isso aqui é só relembrando que vocês já viram. Vamos para frente. Apagar o nosso quadro. Vamos lá. Então, quando eu escrevo aqui esse número, ó. Quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito. Eu tenho oito unidades, nove dezenas, seis centenas, cinco unidades de milhar, quatro dezenas de milhar. O que quatro dezenas de milhar significa? Significa quatro vezes dez dezenas de milhares. São quatro vezes dez mil, que dá quarenta mil unidades. Do mesmo jeito, cinco unidades de milhares. São cinco unidades de mil, né? São cinco vezes mil. Então, são cinco mil unidades. Tá bom? Só que fazendo um remember, né? Só para lembrar. Então, para aprender a calcular com números naturais, a gente precisa começar pela adição. Tá bom? Que a gente já conhece. A gente já sabe o que é, mas a gente vai ver melhor. Então, vamos lá. Adição. Vamos ver aqui um problema envolvendo adição. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, a equipe de atletas brasileiros era composta por 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Então, eu tinha 256 homens e 209 mulheres. A pergunta é, qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, ele quer saber quantos eu tinha ao todo, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Os atletas, aí na Olimpíada. Neste caso, devemos juntar os valores. Eu vou pegar o valor do número de homens e o valor de mulheres e vou juntar para ter o meu total. Vamos lá. Eu posso fazer isso decompondo os dois números. Por exemplo, 256 é 200 mais 50 mais 6 e 209 é 200 mais 9. Então, 256 mais 209 é 200 mais 50 mais 6 mais 200 mais 9. Eu apenas desmembrei, eu apenas fatiei aquele valor para poder juntar pedaços que são parecidos. Por exemplo, assim fica muito mais fácil eu juntar esse 200 com esse. Eu deixo eles juntinhos. Aqui eu faço com que os 50 tenha alguém para eu juntar com ele? Não. Então, ele fica aqui sozinho. Mas eu posso também juntar os 6 com 9, que são unidades. Então, 6 unidades e 9 unidades. Aqui eu tenho 200 mais 200, 400. Os 50 que estavam sozinhos permanecem. E 6 mais 9 eu tenho 15. Então, agora eu vou juntar tudo o que eu tenho. Eu vou ter 400 mais 50. Eu tenho 450 mais 15, eu tenho 465 atletas. Certo? Ah, professor, eu não gosto de fazer assim. Tem outra forma para a gente fazer. Que é a que a gente usa sempre. Então, ele dá às vezes. O quadro ficou sujo. Vamos lá. Então, vamos lá. O modo usual. Como é que o modo usual funciona? Eu coloco a minha primeira. Como é que a gente chama? O primeiro valor. Parcela, né? Cada valor da soma da minha adição, eu chamo de parcela. Então, eu tenho a minha primeira parcela. Tenho a minha segunda parcela. Coloco a minha segunda parcela embaixo. Unidade em cima de unidade. Dezena em cima de dezena. Centena em cima de centena, né? Por que, professora? Porque eu não posso adicionar dezena com unidade. Vai bagunçar a minha contagem. Então, eu vou colocar as duas parcelas. Em seguida, eu faço o quê? Eu encontro a soma ou total. Certo? Então, como é que a gente faz aqui? Vamos lá. Vamos tirar aqui o resultado. Ai, não dá para tirar o resultado. Mas vamos lá. Como foi que foi feita essa conta? Esse cálculo. Ele somou 6 mais 9 dá 15. Então, tá aqui o 5. E sobe 1. 1 mais 5 mais 0 dá 6. Tá aqui o 6. Depois, 2 mais 2 dá 4. O resultado é 466. O mesmo resultado que a gente encontrou quando a gente decompôs. Tá bom? Vamos lá. Outra questão. Marina quer comprar um celular que custa R$ 1.250,00, né? Porque o preço do celular, ela quer um celular bom. Se ela escolher pagar o prazo, pagar a prazo, o valor terá um acréscimo de R$ 675,00. Pagando a prazo, qual será o valor total pago? Então, vamos lá. A Marina quer comprar um celular que custa R$ 1.250,00. Mas se ela quiser pagar a prazo, ela vai ter um aumento de R$ 675,00. Então, neste caso, devemos acrescentar uma quantidade à outra, certo? Eu tenho que acrescentar o acréscimo ao valor que custa o celular. Então, como é que a gente faz isso? Vamos aqui pelo modo usual agora. A gente vai colocar unidade, dezena, centena, unidade de milhar e a unidade, dezena e centena abaixo da unidade, dezena e centena do valor de cima. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho R$ 1.250,00, certinho, mais R$ 675,00. Zero mais cinco, cinco. Cinco mais sete, doze. Então, aqui é a dezena, né? Vai ficar aqui embaixo, normal. Doze e sobra um. Um vem pra cá. Então, eu tenho dois mais seis. Oito mais um que subiu. Nove. E um mais nada, fica um. Então, quanto é que ela vai pagar? R$ 1.925,00, tá bom? Muito simples, muito fácil. Só entender que na adição eu posso juntar valores ou acrescentar um valor ao outro, tá bom? Limpo o quadro e vamos pra frente. A adição, ela também tem algumas propriedades. Que são elas? Comutativa, associativa e elemento neutro. A primeira que a gente vai ver é a comutativa. Que é uma que a gente usa muito no nosso dia a dia, às vezes até pra fazer um comentário sobre alguma situação. Vamos ver aqui a situação. Rita tem cinco balões amarelos e o irmão tem dois balões azuis. Quantos balões tem ao todo os dois irmãos? A Rita tem cinco. Tá aqui os cinco dela, amarelos. Esses cinco aqui. O irmão dela tem dois azuis. Tá aqui os dois do irmão dela. Quando eu juntar a quantidade de balões dela com a dele, eu tenho sete, né? Tenho cinco mais dois, sete. Tudo bem. E se eu juntar primeiro, pegar os balões do irmão dela, depois os dela, como é que vai ficar a minha contagem? Eu vou pegar primeiro os dois dele, após os cinco dela. Dois mais cinco, sete. Certo? Então, cinco mais dois é igual a sete. E dois mais cinco é igual a sete. Cinco mais dois é igual a dois mais cinco. É a mesma coisa. Então, em uma adição com números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Essa propriedade é chamada de propriedade contativa da adição. Certo? Certo? Em uma adição com números naturais, gente, a ordem das parcelas não altera a soma. Ela não altera o total. Eu posso trocar. Dois mais cinco, cinco mais dois. E eu vou ter o mesmo resultado. Tá bom? Vamos lá. A próxima propriedade é a associativa. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo. De dinheiro, que é coisa boa. Vamos aqui. Mas só tem dinheiro que a gente estuda e trabalha. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma cédula de dez reais, tá? Aqui ela. E uma de cinco. E uma de dois. Ok. Eu posso fazer a minha soma para saber o total da seguinte forma. Eu somo dez mais cinco. Primeiro eu vou somar as maiores, que dá quinze. Depois eu somo com dois reais. Então, quinze reais mais dois reais, dezessete reais. Ok? Aqui eu tenho dezessete reais. Aí também. Se agora eu quiser somar, ao invés de juntar o dez e o cinco. Eu não quero juntar o dez e o cinco. Quero juntar o cinco e o dois. Então, cinco mais dois reais, dá sete reais. Aqui o sete. Agora eu somo com o dez, que tá aqui. E dez mais sete, dezessete. Ou seja, eu tinha três parcelas. Juntei as duas primeiras e depois juntei com a última, deu dezessete. E no segundo caso, eu juntei as duas últimas e depois juntei com a primeira e também deu certo. Então, vamos definir a propriedade. Em uma adição de três ou mais números, podemos associar as parcelas de modos diferentes. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa da adição. Tá bom? Posso juntar as parcelas, que isso não vai interferir no resultado. Outra propriedade é a do elemento neutro, que é o elemento neutro, que é algo neutro. Vamos lá. Neutro é algo que não tem opinião. A pessoa neutra, ela não tem opinião, ela não fala nada, ela não está do lado de ninguém. Neutro, uma cor neutra, que ela não é forte nem fraca. Então, o elemento neutro não vai fazer diferença na soma. Vamos ver aqui. Se eu somar 5 mais 0, qual é o meu resultado? 5 mais 0 é 5, porque eu tenho 5. Adicionei nada, então eu só tenho 5. E se eu tenho nada e adiciono 1595, eu tenho só os 1595, porque antes eu tinha nada. Então, o elemento neutro, ele traz a propriedade de que, em uma adição de duas parcelas, quando uma delas é 0, o resultado é igual a outra parcela. Certo? Se eu tenho 0 mais 5, o resultado é 5. Se eu tenho 2 mais 0, o resultado é 2. O resultado sempre vai ser igual a outra parcela. Então, dizemos que o 0 é o elemento neutro da adição. Bom? Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos como é que funciona a soma direitinho. Sabemos como é que funciona as propriedades da soma, tá bom? Então, vocês vão fazer os exercícios que eu deixei. Vão me enviar, tá? Na nossa aula de amanhã, a gente vai ver subtração. E na aula de sexta, a gente vai ver só situação, problema, envolvendo as duas, tá bom? Então, tchau, até a próxima.